Música 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 Tudo bem com vocês? Olá! Preparados para mais uma aula de matemática? Isso, aula 74! Hoje daremos continuidade nas resoluções de problemas E hoje estudaremos medida de comprimento, localização e movimentação E os materiais para a aula de hoje? Hoje utilizaremos apenas o nosso material básico Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha e apontador E enquanto você separa o seu material Aproveite também e já faça a anotação no seu caderno Registre a data e o nosso conteúdo de hoje Um tempinho e já voltamos Música 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 registramos tanto no relógio analógico quanto no digital o tempo que Frido levou para conseguir uma maçã para sua professora. E hoje continuaremos com a nossa história do cacoete. Vamos resolver mais alguns problemas envolvendo todas as aventuras do Frido. Vamos acompanhar a aventura de Frido em busca da maçã perfeita. Frido precisou ir até Joanete, a cidade vizinha, para comprar a maçã. Olha só o quanto ele andou. Subiu montanha, correu de bicho, andou de barco, atravessou ponte, correu de chuva e desceu montanha. A distância percorrida por Frido para chegar até Joanete foi de 12.836 metros. Puxa, Frido andou muito para conseguir a sua maçã. Afinal de contas, não podia chegar o dia dos professores sem uma maçã para sua professora. Pois é, mas que unidade de medida nós utilizamos para medir grandes distâncias? Para medir grandes distâncias, nós utilizamos o quilômetro. Afinal de contas, utilizar centímetros e metros numa distância tão grande como essa percorrida por Frido não faria muito sentido, não é mesmo? Isso mesmo. E vocês lembram? Um quilômetro equivale a mil metros. Frido percorreu, então, mais ou menos de 10 quilômetros para chegar a Joanete? Nós teremos que fazer, então, uma comparação. Primeiro, nós precisamos saber quantos metros há em 10 quilômetros. Afinal de contas, a distância percorrida por Frido está registrada em metros e não em quilômetros. Verdade. Então, vamos observar aqui este quadro. Para um quilômetro, nós sabemos que temos mil metros. Para dois quilômetros, Então, precisamos adicionar mil metros mais mil metros. Logo, dois quilômetros equivalem a dois mil metros. Muito bem, mas nós podemos também escrever utilizando a multiplicação. Ou seja, duas vezes mil metros equivalem também a dois mil metros. E se tivéssemos cinco quilômetros, quantos metros nós teríamos? Bom, dando continuidade e utilizando a multiplicação, que tal nós registrarmos com cinco vezes mil metros? Descobrindo, então, que cinco quilômetros equivalem a cinco mil metros. Dessa forma, fica bem fácil descobrir quantos metros temos em dez quilômetros. Podemos, então, registrar como dez vezes mil metros. Ou seja, dez quilômetros equivalem a dez mil metros. Mas aí, nós precisamos voltar à nossa pergunta. Será que Frido percorreu mais do que dez mil metros? Ou seja, mais do que dez quilômetros? Ou menos que dez quilômetros? Vamos relembrar. Frido percorreu doze mil oitocentos e trinta e seis metros. Essa distância, então, é maior que dez mil metros. Logo, ele percorreu mais do que dez quilômetros para chegar a Joanete. Foi uma distância muito longa. Mas, mesmo assim, ele ainda continuava sem a maçã. Afinal de contas, a maçã dele estragou. Então, vejam o que aconteceu. Ainda sem uma maçã para dar à professora, Frido seguiu as dicas dadas por tio Quelidônio e foi rumo à casa de Dona Lúrcia. Ele recebeu várias dicas e foi seguindo pelo caminho. Você lembra qual era o caminho que ele precisava percorrer? Vamos lembrar? Você pega a Rua da Roda, entra à direita na Rua das Tortas, atravessa a Ponte do Bambu e é na Rua das Trutas, número 22. Esse é o caminho que ele deveria percorrer. Será que ele conseguiu chegar na casa da Dona Lúrcia? Vocês lembram da história? O Frido se perdeu. Ele fez este caminho que está em destaque na tela. Acompanhe ali na cor laranja. Então, agora daremos um tempinho para você observar o que ele fez de errado. O Frido se perdeu. O Frido se perdeu. O Frido se perdeu. Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. 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 está na coluna 5. Então, a primeira anotação nós precisamos identificar a coluna. Em qual linha? Linha A. Muito bem. Já descobrimos então a coordenada da casa da dona Lúrcia. 5A. E da bruxa Lúrcia? Vamos identificar em qual coluna a casa dela está localizada? A casa dela está localizada aqui. Então, identificamos a coluna 6. Em qual linha? Vamos verificar? Muito bem. A linha E. Então, a coordenada da casa da bruxa Lúrcia, 6E. Dessa forma, o Frido não se perderia mais, porque agora ele tem um sistema diferente para poder se localizar no mapa. Muito bem. Frido também calculou a área total da região representada no mapa. Ele sabia que cada um dos espaços representados na malha media 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Então, observando aqui na tela, cada um desses espaços que o Frido demarcou, nós temos lá que ele tem 4 metros aqui nesta medida e nesta outra 5 metros. Assim, ele pode calcular a área total do seu mapa. Bom, para isso, então, nós iremos aqui demarcar neste espaço em colunas dividindo metro a metro e na horizontal metro a metro também. Ou seja, aqui nós temos 5 metros de comprimento e aqui na largura 4 metros. 1, 2, 3, 4 metros. Então, nesta representação que Frido fez, nós temos aqui quadradinhos que tem 1 metro de lado. 1 metro deste lado, 1 metro deste lado. Logo, cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado. E quantos quadradinhos nós temos ao todo? Ah, isso nós vimos em algumas aulas anteriores. Quando nós organizamos desta forma, na representação retangular, nós podemos multiplicar a quantidade de colunas pela quantidade de linhas. Ou seja, 5 vezes 4, 20 metros quadrados. Ou seja, nós temos 20 quadradinhos de 1 metro quadrado cada um. Então, a área de cada espaço equivale a 20 metros quadrados. Mas, vamos lembrar da nossa representação total. Nós temos todos estes quadriculados aqui. E agora? Qual a área total da região representada no mapa? Será que você consegue descobrir quantos metros quadrados tem todo este mapa? Lembrando que cada espaço deste tem 20 metros quadrados. Música Música Vamos lá. 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 Tchau, tchau.